Tudo bem, moçada? Juntos para mais uma superaula de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar pontuação, particularmente a vírgula, e faremos isso de forma prática, resolvendo questões. Antes disso, vamos fazer uma brevíssima introdução, mostrando alguns aspectos muito importantes do uso da vírgula. Vamos lá. Primeiro, entender a razão da vírgula. A vírgula se justifica em três pontos teóricos muito importantes. O primeiro, que ela indica a omissão do verbo. Então, há uma construção muito simétrica, uma construção em que há um paralelismo, em que, usado o verbo na primeira frase, ao ser repetido na segunda, temos a opção de omitir o verbo e usar uma vírgula em seu lugar. Se eu digo, José é brasileiro, Maria, vírgula, portuguesa, pressupõe Maria é portuguesa. Vejam que nós precisamos dessa simetria, ter usado primeiro para omitir depois. Isso, dentro das figuras de construção, recebe o nome de zeugima. Na hora que você usa, em um primeiro momento, e omite no segundo, permitindo ao leitor inferir o tal da zeugima. Tá bem? Um segundo uso importante está relacionado a sentidos. Nós percebemos isso com muita evidência, né? A vírgula como uma quebra de uma relação que havia. Mas, quando pensamos na vírgula e o sentido, a oração subordinada adjetiva tem aí um campo de problemas. A oração subordinada adjetiva, aquela que é introduzida pelo pronome relativo, não pode faltar jamais na sua preparação. Ela traz ali uma reflexão teórica fundamental, pois, caso contrário, não há como entender a vírgula, a oração adjetiva e a alteração do sentido produzido com base no uso ou não da vírgula. Então, é importantíssimo esse capítulo na sua aprendizagem. E temos, é óbvio, o arroz e feijão de cada dia, a rotina da vírgula dentro da sintaxe, dentro da organização da construção, tendo em vista a ordem direta e a ordem inversa. Tá legal? Destaco pra vocês a oração adjetiva. Vamos relembrar aqui a oração adjetiva. Primeiro, eu tenho que entender que há o chamado pronome relativo. Como que você tá de pronome relativo? Tá bem? Nós temos várias aulas aqui já sobre pronome relativo. Se você nunca assistiu a uma aula de pronome relativo, escreva aí, coloque no nosso bate-papo, coloque nos comentários. Professor, coloque o link do pronome relativo, da aula de pronome relativo. Eu coloco ali pra vocês aulas que sejam muito, muito, muito adequadas ao que você precisa saber em relação à vírgula, oração subordinada adjetiva. Tá legal? Mas todo princípio é você saber identificar o pronome relativo. Pronome relativo que, ou qual, cujo, quem, onde. Sendo que a característica que une a todos é que todo pronome relativo sempre retoma o antecedente. Então vejam que o pronome relativo, o primeiro passo é a sua identificação. depois entender que ele introduz a oração subordinada adjetiva. Isso não é algo do português. Quem conhece um pouquinho de outro idioma também vai encontrar tudo exatamente igual. E é nesse exato momento que você tem a oração adjetiva restritiva ou explicativa. Como o pronome relativo introduz tanto uma quanto outra, não é o pronome relativo. Para o quê? Pronome relativo o quê? Introduz restritivo e introduz explicativo. Então não está no pronome relativo a distinção entre ser adjetiva restritiva ou adjetiva explicativa. Quando eu deixo de usar vírgula, eu produzo a oração subordinada adjetiva restritiva. E quando eu uso vírgula, eu crio a oração adjetiva explicativa. Então a primeira coisa é criar esse caminho teórico. Você tem no histórico dos concursos várias perguntas sobre essa parte teórica. Está bem? Pronome relativo, oração adjetiva, com vírgula adjetiva explicativa, sem vírgula adjetiva restritiva. Vá falando, vá repetindo, está andando por aí na vida, vai pensando nisso, pronome relativo, oração adjetiva, com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Está em algum lugar, está sem fazer nada, isso tem que estar funcionando na tua cabeça. Mas antes tem que dominar a identificação do pronome relativo. Agora, depois de saber classificá-las, entender a parte semântica, entender o significado delas. Ou seja, na oração subordinada adjetiva restritiva, ela nunca vai falar de um todo. Se tem lá um grupo de dez pessoas, a restritiva não consegue se referir às dez pessoas. Ela vai se referir a nove, a oito, a sete, seis, mas nunca ao todo. Ela sempre se refere a uma parte do todo. Se você quisesse falar das dez pessoas, teria que usar a explicativa. Daí eu entenderia que você está se referindo a todos daquela equipe, a todos daquela classe, por exemplo, aos dez alunos daquela classe. Vejam como a restritiva sempre indica a parte de um todo e a explicativa vai falar de um todo. Na explicativa, como vocês vão perceber, há o intuito de apenas dar uma característica, trazer uma informação sobre determinada coisa ou pessoa. Já na restritiva, não. Na restritiva, você quer marcar a diferença. Por isso, a restritiva diferencia, particulariza, restringe. Já a explicativa, ela vai generalizar. Ela vai dar uma característica própria da pessoa. O mais importante é entender que na explicativa, você não quer diferenciar. Você não quer diferenciar. E, por fim, a restritiva refere-se a uma quantidade sempre parcial e a explicativa sempre é uma quantidade total. Ok? Importantíssimo entender que todo esse trajeto que eu mostrei para vocês, ok? Pronome relativo, oração adjetiva, com vírgula, adjetiva explicativa, sem vírgula, adjetiva restritiva, culmina no sentido. Ah, professor, estou aprendendo a classificar. É, mas não terminou. O próximo passo é entender o sentido que cada uma produz. Um exemplo rápido de oração adjetiva. Olhem lá. Alguns estudos foram realizados a partir de navios brasileiros e outros em universidades com os dados meteorológicos coletados pelos instrumentos que os quais, quando eu consigo fazer essa troca, que os quais, pronome relativo. Professor, pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Professor, está sem vírgula, boa. Oração subordinada adjetiva restritiva. Ou seja, imaginem que lá na Antártida tem 100 instrumentos. Se eu estou usando a restrição, pressupõe que nem todos estão funcionando. Então eu vou lá e diferencio, particularizo. Eu restringe, eu não falo de todos. Eu falo só daqueles que ainda funcionam na Antártida. Quando a banca pergunta, a oração que ainda funciona na Antártida particulariza, claro, na prova alternativa corretíssima, ali no lugar do particulariza poderia ser restringe, diferencia todas as palavras adequadas para identificar o que é o valor semântico de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Legal? O próximo passo, gente, é entender os vínculos lógicos de quando construímos, ou seja, entramos no plano da sintaxe. Então tem os vínculos lógicos e há relações acidentais. Quando houver vínculos lógicos, tenta entender que tem cada coisa no seu lugar, tem uma vinculação direta entre as coisas. É a hora para não se usar vírgula. Então, por exemplo, um sujeito produz uma relação lógica com o verbo. Esse é o lugar que não se deve usar vírgula. Mas haverá relações acidentais. Determinado termo está ali, mas ali não é o lugar dele. Então a gente começa a entender que ele foi usado em ordem inversa, que ele está fora do lugar normal, ele foi antecipado, intercalado. É aí que começamos a usar a vírgula. Ou é acidental, porque é um termo como vocativo, que não se prende a nada, que não produz vínculo. O vocativo é uma peça solta, então tem que saber o que é vocativo, porque ele sempre traz vírgula. O aposso explicativo, que é uma mera informação acessória, e aí cria-se também a noção de acidental. Ele estar ali, ok. Ele retirado dali, ok também. Nada muda, a vida segue. São elementos secundários na construção. Elementos, como o nome diz, acidentais. Então, é óbvio que eu aprendo a classificar tudo o que é possível. Sujeito e verbo, verbo e complemento, aposto, vocativo. Mas, na falta da teoria, se apegue a essas noções, né? De que aquilo que está na ordem direta tem vínculo lógico, não se deve usar vírgula. E aquilo que está fora de ordem, antecipado, intercalado, é aí que cabe a vírgula. Quando olhamos para aquilo que constitui uma oração, ou seja, os seus termos, aquilo são segmentos linguísticos, que podem estar em ordem direta ou em ordem inversa. É essa sensibilidade que eu preciso ter agora para controlar a vírgula na hora de construir. Vejam que exemplo interessante. Olhem lá. O furacão Michael chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km por hora. Michael, segundo o furacão da temporada, chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km por hora. Então, senhor, para mim está tudo legal, está tudo bem. Dá até para a gente se colocar como se fosse num telejornal, né? Imitando ali o William Bonner, ou, para quem conhece, o Cid Moreiros, o Sérgio Chapelein, aquelas vozes impostadas, né? Que pertencem ao imaginário de cada um de nós. Então, se eu estivesse falando numa rádio, apresentando um jornal numa televisão, está perfeito, gente. A sua eloquência, o seu ritmo, está muito legal. O furacão Michael chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km. Está perfeito. Só que o primeiro trecho traz erro de pontuação e o segundo trecho não traz erro de pontuação. Ah, senhor, mas eu fui dando pausa e estava tudo bem. Esse que é o grande problema. Aquele que vai para o mundo da escrita, para um concurso público, para a vida. Para a vida, né? Na hora que a gente pensa profissionalmente, você produzindo textos, o conceito de pausa, gerando vírgula, é um conceito distorcido. Pense assim, na hora de consumir o texto, você vai ler o texto em voz alta, o que não é muito comum, são situações bastante raras da vida, mas você criou essa situação. Você vai participar de alguma coisa e você vai ler um texto em voz alta. Show de bola. Parabéns. Use a sua eloquência, sua oratória, dê pausas. Fique à vontade. É a hora da sua representação de tudo isso. Mas na hora lá de escrever, de produzir, não. A pausa não é referência teórica. Cada um tem um ritmo. Imagine a pessoa com bronquite, com asma, né? Todo mundo conhece alguém asmático. Fala uma coisinha. Então, se a pessoa tem asma e dá pausas o tempo todo, ele colocaria vírgula em qualquer lugar. E outra coisa, né, gente? Língua é convenção. O que é pra mim é pra você também. Se a pausa cada um põe onde quiser, a vírgula ficaria em meio a um caos. Cada um colocaria a vírgula onde quisesse. Então, não é assim. Tem que perceber, criar uma sensibilidade, perceber os vínculos lógicos e os elementos acidentais. Então, é uma teoria que existe, que você precisa ir dominando, enquanto essa teoria está se construindo, relações lógicas, elementos acidentais. Por exemplo, no primeiro trecho, não sei se você notou, nós temos ali o furacão Michael, que é o sujeito, e chegou, que é o verbo. Então, ali, entre sujeito e verbo, não se deve usar vírgula. Já no segundo trecho, o segundo furacão da temporada, nós temos um termo que explica quem é o Michael, o que é o Michael, né? O chamado aposto. Então, veja, no primeiro erro, a vírgula separou o sujeito e verbo. Na frase seguinte, na 2, a pontuação está perfeita. Segundo furacão da temporada, entre vírgulas, porque é um aposto. Vejam que a terminologia está aí. É bom saber. Sujeito, verbo, aposto. Mas notem que furacão Michael chegou, sujeito e verbo. Se eu não sei classificar, eu tenho que perceber que ali há uma vinculação lógica. Mas tem que classificar, né? Sujeito e verbo não tem como abdicar desse domínio, porque tudo gira a princípio, a partir deles, né? E ali o termo, o segundo furacão da temporada, é um termo acidental. Se eu retiro da frase, o aposto, a frase, continua de pé, continua viva e existindo em sua plenitude. Michael chegou à costa da Flórida, tá bem? Então vejam como eu preciso, então, avançar no plano teórico e criar essa sintonia fina entre vínculos lógicos e elementos acidentais. Beleza? É com isso, então, é com isso que nós vamos agora fazer a caminhada dentro de questões. Vocês vão ver que há momentos que eu vou usar a teoria e haverá momentos em que nós vamos usar essa noção de vínculo lógico, relações acidentais. Vamos lá. Vamos começar com a questão número 11, essa questãozinha que eu escolhi para vocês. Essa questão que está aí, gente, eu coloco da forma como que está, porque depois de escolhida eu não consigo mudar a ordem, mas essa é bacana para ser introdutória. Então nós vamos das mais fáceis para as mais difíceis. Assinale a opção em que a retirada da vírgula não modifica o sentido da sentença. Então vejam como há aí uma necessidade de ter uma astúcia diferente, né? Está trabalhando o sentido, se eu retirar a vírgula, vai modificar em quatro alternativas e em uma não. Então, letra A, João desenha uma ave no caderno, esse João com a vírgula é um vocativo. Se eu retirar essa vírgula, João desenha uma ave no caderno, vira o sujeito. Então quando a banca fala, ah, retirada da vírgula não modifica o sentido, na letra A, muda tudo. Com a vírgula eu estou chamando o João, é um vocativo. Sem a vírgula o João vira o sujeito. E aí já está a justificativa do porquê todo vocativo, onde for, as vírgulas vão atrás. Vocativo e sujeito se rivalizam, tem a mesma forma, são da mesma natureza, só que o sujeito está na ponta da pirâmide. O vocativo está na parte mais rasteira da classificação, está com a barriga no chão, coitado. Então nós sabemos que todo vocativo, para se distinguir do sujeito, onde o vocativo for, a vírgula vai atrás. O sujeito é o contrário, o sujeito, onde ele for, ele nunca recebe vírgula. Pode estar na ordem direta, na ordem inversa, pode estar antes, pode estar depois, onde o sujeito estiver, nunca nele se pontuará com a vírgula. O vocativo é o contrário. Olha que coisa interessante, né? São exatamente iguais, formalmente, mas se distinguem graças ao uso da vírgula. Então a letra A está fora. No dia 5 de outubro comemora-se o dia da ave. No dia 5 de outubro é uma adjunta de verbial e ele foi antecipado, portanto ele está fora de ordem. E esta é a razão da vírgula. Professor, por que eu coloco vírgula após outubro? Não é por causa de sentido, é por causa do deslocamento do termo. Guarde, reserve a letra B. Letra C. Chamei a menina que estava, a qual estava sentada. Então agora, eu não sei se você está distraído, pegou no celular. Ah, meu senhor, está tomando um copo d'água, você me pegou em flagrante. Não sei. Professor, eu estou... Para, para. Esse é o momento que dialoga com o que acabamos de fazer. Professor, vamos para a prática, falta teoria. É isso que você tem que medir. O que eu fiz foi uma rapidíssima revisão da oração adjetiva. Ali é a questão. Agora é a hora, gente, que você dizer, professor, entendi. Professor, não entendi. Se você não entender, assista uma aula sobre oração adjetiva, sobre pronome e reluzio. Resolva 10, 15 questões. Professor, PHD, isto. Nós precisamos entender que estudar tudo é uma meta, é um objetivo que você tem. Mas dentro dessa caminhada há uma hierarquia, há coisas que não podem demorar, há coisas que precisam estar o mais breve possível na sua aprendizagem. Estude tudo, mas tem coisas que vêm antes das outras. Tá legal? Então, atenção agora. Atenção. Vamos lá. Vamos lá. Chamei a menina que a qual estava sentada e ela não se mexeu. Esse que que eu troquei por a qual é pronome relativo. Se é pronome relativo, eu estou abrindo uma oração subordinada adjetiva. Sendo uma oração subordinada adjetiva, havendo vírgulas, você está vendo aí? Tem vírgula. Oração, adjetiva explicativa. Então, quando eu tenho esse tipo de estrutura, eu não quero diferenciar. É bem provável que você tenha ali uma pessoa só, uma pessoa só, e você está se referindo a ela. Não há o intuito da diferenciação. Se eu tirar essas duas vírgulas, uma que está antes do que, outra que está depois de sentada, o que eu transmito para o meu leitor? Que entre meninas possíveis, então eu não tenho contexto, mas pressuponho que haja mais de uma menina. Eu estou me referindo a uma delas. Aquela, aquela que está sentada. O que antes, com vírgulas, era apenas uma característica da pessoa. Apenas uma referência sobre ela, sem diferenciação. A menina que estava sentada, estou notando, não é o intuito da diferenciação. Porque não há outra menina para produzir a diferenciação. Agora, se eu retiro as vírgulas, automaticamente eu passo a pensar que entre meninas possíveis que ali estejam, estou me referindo a uma delas, exclusivamente aquela que está sentada. Se você está tendo que reconhecer uma pessoa suspeita, tem lá três meninas de pé e uma sentada. Você fala para a pessoa, é aquela que está sentada. Então, estou notando que sem a vírgula você discrimina, diferencia, você restringe. Não são todas, não é qualquer uma, é aquela. Então, é óbvio que com a vírgula eu não consigo essa restrição. Com a vírgula é um sentido geral que eu atribuo a uma menina, que ela está sentada. Quando eu retiro a vírgula, eu produzo a diferenciação. Então, ali, se eu mexer na vírgula, modificará o sentido. Não há dúvida sobre isso. Ela falava sem parar. Da festa é uma coisa. Do fim de semana é outra coisa. Das férias de verão. Se eu tirar a vírgula entre festa e fim de semana, eu crio entre esses dois termos, o que eram antes desvinculados, eu produzo uma vinculação exatamente pela retirada da vírgula. E daí mudaria o sentido, não é? Da festa era uma coisa, do fim de semana era outra. Agora, quando eu falo da festa do fim de semana, eu passo a ter uma coisa única. Sendo que eu estou falando da festa. A festa é que vira aí a referência. O do fim de semana é a época, o período em que ela ocorreu. Diferente de quando eu nomeio um período, que é o período em que passamos sexta, sábado e domingo, por exemplo. Estão notando que eu tenho, então, dois elementos que produzem sentidos distintos, mas ao retirar a vírgula eu os vinculo e produzo um novo sentido. Então, letra D também está fora. Olha que bacana a letra E, gente. A letra E, ela embute a oração adjetiva. Ali, a secretária que era organizada, ou que é organizada, melhor dizendo, não deixa trabalho para o dia seguinte. Está embutida. É a chamada oração reduzida. Esta organizada, leia, que é organizada. A qual é organizada. Vejam que quando eu crio esta virgulação entre o que vem antes e vem depois, de organizada, antes e depois, o que eu quero dizer? Que eu estou dando apenas uma característica a esta secretária. É apenas um atributo dela. É uma qualificação. Se eu retiro a vírgula, eu passo a dizer que entre secretárias possíveis, eu me refiro àquela que é organizada. A secretária organizada não deixa trabalho para o dia seguinte. Ou seja, se ela não é organizada, ela tende a deixar o trabalho. Então, a secretária organizada restringe, especifica, delimita, discrimina. Não é qualquer secretária. É o mesmo conceito da letra C da oração adjetiva. E por isso, a letra B, que traz apenas um adverbo deslocado, o problema aí não é de sentido. É de deslocamento. Tá legal? Então, letra B de bola é a nossa alternativa correta. Assinale a opção improcedente quanto à justificativa do emprego das vírgulas. É claro que se houvesse necessidade, voltaríamos o texto, mas eu diria que vai dar para entender tudo sem recorrer ao texto. Tá legal? Então, há a vírgula, há a justificativa teórica, você vai avaliar se está tudo bem ou não. Assinale a opção improcedente quanto à justificativa de emprego das vírgulas. Quando eu era criança, vejam que esse quando é o ponto de referência teórica. Se você olhou para o quando e formou uma teoria na tua cabeça, 10. Se não formou, corre atrás. Não há milagres. Não é questão de, ah, fulano é inteligente, ciclano sabe. Não. Alguém estudou mais, outro estudou menos e fim de papo. Se eu aprendi, eu tomo como referência que todo mundo pode aprender. Não que eu fosse uma pessoa perdida no mundo, largada nos cantos da rua. Não. É que eu nunca fui apegado a estudar. Tanto que eu tento lembrar, por exemplo, do período antes da faculdade. Antes da faculdade, gente, o que eu tento lembrar eu não consigo. Ah, será que eu estudei e tal, tal. Eu não lembro de nada que eu estudei. Eu lembro, na realidade, que eu acho muito bacana isso, né? Depois, na época da faculdade, mudou. Quando comecei estudando a faculdade, aí mudou. Eu lembro detalhadamente do que aprendi os professores que marcaram a minha vida, né? Mas lá, naquela época, era chamado de primário, ginásio e colegial. Não sei se vocês têm essa referência também, né? No primário, coisas marcantes, professores que viram ali referências absolutas. A minha professora de primeiro ano, eu era apaixonado por ela. Eu, pequenininho, aquele menininho de sete anos, né? Aquela mulher enorme, aquele coque na cabeça, né? Eu olhava aquela mulher, eu tinha um amor pro Ero, né? No final do ano, do primeiro ano, na última prova, nós usávamos uma canetinha porosa, ela chamava Silva Pen. Hoje ela não existe mais que eu saiba, né? Silva Pen. Mas não sei se tem uma produção de canetas hoje em dia, mas aquela porosa. E eu fiz um coração vermelho, mas achei que o vermelho não ficou bacana, não ficou forte. Daí eu passei um outro tipo de vermelho que eu tinha, ficou bastante rubro. Eu falei, não, não. Daí eu fui com uma caneta roxa assim, até que furou a folha da prova. Furou a folha da prova. A última prova do ano, né? Aquela que simbolizava a minha maturidade pra sair do primeiro ano pra ir pro segundo. E eu com todo medo, eu fui mostrando pra ela assim, mas cagando de medo, né? Mas ela me deu um croque na cabeça, gente. Um croque, né? Não sei se você sabe o que é croque. Croque é a pessoa pega um nó do dedo assim, tum, na cabeça. E aquele tum na cabeça foi até o coração. Explodiu a paixão. Acabou, né? Acabou na hora. É lógico que são épocas em que um croque, um beliscão, reguada, tem umas tatuagens assim, né? Reguada. Era muito comum, né? E havia um diálogo entre casa e escola. Os pais e os professores tinham um diálogo de controle de qualidade. Coisa que hoje, ainda bem que não existe mais a violência, jamais vai dar crédito, né? Mas havia, sim, essas pequenas coerções, né? Mas na hora que eu tomo a minha vida escolar dessas épocas, eu lembro de eventos engraçados, né? Eventos relacionados a pessoas, a questão amorosa. São eventos, mas não a matéria. Se você tem esse problema que eu tenho, apagou tudo, né? Apagou tudo? Show de bola aí, ó. Eu tô dizendo. Na hora que engrenou, falei, é isso que eu quero, as coisas começaram a dar certo, né? Então não precisa ter feito a melhor escola lá atrás, né? É lógico que se traz, ajuda. Mas se não trouxe, beleza. Vamos lá, vamos estudar, vamos organizar. A fase adulta é bacana por causa disso. Você entende o que tá lendo. Na hora que você pega o caminho correto, pega um professor que te ajude, materiais bons, é irreversível, gente. Não tem como não aprender. E eu sirvo de referência pra vocês, né? Eu digo, não lembro de nada que eu estudei antes. Lembro de eventos, de pessoas, de acontecimentos. Mas não, né? Física, química. O que eu trago pra minha vida de adulto? Nada. Nada, né? Vamos lá. É isso que é importante perceber. Nós temos aqui, então, uma situação em que há vasta teoria, vasta análise sintática em jogo. Tá bem? O que você trouxe lá da tua vida passada? Eu não sei. Se não trouxe nada, vamos aprender, vamos estudar. Tá bem? Às vezes a dívida é maior, você vai ter que dividir mais, controlar melhor tudo isso. Mas vejam que hoje, o João, que fala que quando olha pro quando e monta toda a teoria, é um João que aprendeu numa fase não escolar, fora da escola. Eu aprendi pra dar aula, aprendi pra resolver questões. A partir do momento em que o mundo do concurso público entra na minha vida, a aceleração de aprendizagem foi absurda. Ou aprende ou cai fora. Só que é uma máquina de trituração. O aprende ou cai fora, porque a concorrência, a quantidade de professores, a quantidade de alunos precisando das informações. Então, os professores que perduram na história do concurso público, é porque eles têm uma raiz, tem uma pedagogia que foi produtiva, que deu certo. É impossível um professor de português perdurar no mundo do concurso público. Se perdurou, é porque tem alguma coisa boa pra ensinar pra vocês. Isso aqui é uma máquina de trituração de professores. Você olha pro quando. O que que forma na memória? Ah, professor! Quando é uma conjunção temporal que abre ali uma oração subordinada adverbial temporal. E como ela está antecipada à sua oração principal, a vírgula é obrigatória. A banca diz, separa a oração subordinada adverbial deslocada. Gostoso, né? Na hora que a sua memória dialoga com a questão e você fala, ó, legal. Na B, eu vi estrelas, cometas, asteroides. Moleza, né, gente? Separa termos coordenados, separa termos de uma enumeração. Tudo aí estaria 100% correto, né? Em dia de lua cheia, via, ou seja, quando? Quando que ele via? Adjunto adverbial de tempo, né? Separa adjunto adverbial deslocado. Criança, eu pensava, ah, vai ter que voltar? Não, não sabe. Ali eu tenho que entender que criança não é um vocativo. Não está sendo chamado. O vocativo é a invocação, é a hora que você chama o interlocutor, né? Imagine você numa sala de aula, está estudando crase. Ô, professor, tem crase ali? A hora que você chamou o professor, você se usou do vocativo. Vocativo, palavra que vem de voz. Você invoca, chama, tá bem? Então, criança no texto não estava ali sendo chamada. É o autor dizendo que, quando era criança, eu pensava, né? Ali está bastante embutida a ideia temporal de quando eu era criança. Criança, ou seja, quando criança. Então, nós temos ali uma, no mínimo, uma oração adverbial temporal que foi completamente escondida, mas a ideia é latente e aí você percebe o deslocamento, portanto. Tá bom? Mas não é um vocativo. Ali nós temos uma ideia adverbial que, pela incompletude, você fala, o que é, professor? Criança? Cadê o verbo? Cadê a oração? É que está pressuposto. Quando era criança. Tá bem? Na letra E. Honestas que indicavam o caminho de suas choupanas. Então, imaginem, né? Crianças honestas que, as quais, indicavam o caminho de suas choupanas. Estão ligados, gente? Pronome relativo. Oração subordinada adjetiva. Então, ó. Saber que esse que era trocável por as quais. Que esse que, as quais, introduz uma oração adjetiva. Que, por ter vírgula, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Entender a letra E, gente, é entender um mundo que traz a teoria como todas as demais, mas aí tem um plus. Que é a questão semântica, a questão do sentido. Que não foi invocado nessa questão. Então, ali, a justificativa teórica está, na letra D, o erro. Também na letra D, não é um vocativo. Ali nós temos uma oração temporal que está antecipada. No fim do ano passado, a população mundial atingiu a marca de 7 bilhões de pessoas. Pessoas. A vírgula foi utilizada para... Essa seria a primeira questão, gente. Tudo começa aí. Quando nós estamos trabalhando a teoria, a teoria da vírgula, eu sempre friso para os alunos que, quando você aprende a pontuar os adjuntos adverbiais, você aprendeu a pontuar. Aquilo é o ponto X em que você abre mão de uma falsa teoria, de uma teoria mística ligada à respiração, à pausa, ligada a pulmão. Olha que loucura, gente. Onde que você vai tirar objetividade do pulmão de cada um? Você abandona essa visão mística e passa a se usar de critérios objetivos. Se uma coisa é sujeito para mim, é sujeito para você também. Se uma coisa é um adverbio para você deslocado, para mim também será. E aí passamos a ter o convencional, tão importante para uma questão de concurso e para a vida. Se as coisas não são comuns, elas não funcionam. A língua é mais do que nunca. Então vejam que no fim do ano passado é quando, quando que a população atingiu? No final do ano passado. Nós temos um adjunto adverbial de tempo antecipado, deslocado. E por isso, então, nós temos aqui na letra D, marcar inversão, a resposta correta. Marca a inversão do termo. Tá bom? Vamos ao seguinte, número oito. Vamos lá. No texto, você, leitor, já deve estar sentindo o que vai acontecer. As vírgulas, antes e depois da palavra leitor, servem para marcar ideias que se opõem, estabelecer uma enumeração, indicar a omissão de um verbo, explicitar uma dúvida relacionada à narração, ou separa uma palavra que exprime um chamamento, também conhecido como vocativo. Então, tranquilo, é aí que a gente começa a entender o convencional e entender um pouco além. Entender um pouco além. Por exemplo, quando o vocativo vem antes ou no meio, nós temos uma percepção legal dele. Se eu digo assim, João, traga as suas coisas. João, vírgula, traga as suas coisas. Traga, vírgula, João, vírgula, as suas coisas. Ok. Antecipado, intercalado, mas é normal que o vocativo, quando usado no fim, não tenha pausa, não tenha uma suspensão da leitura, que é esse trauma que a gente traz da infância. Então, por exemplo, se você lança uma campanha de estudo, de alfabetização, e diz assim, estuda Brasil. Imagine uma campanha de alfabetização saindo do Ministério da Educação, estuda Brasil, sem vírgula. Saiba que esse estuda, vírgula Brasil, é obrigatório. Porque Brasil é o vocativo. É lógico que há aí uma metonímia. Você está usando o singular, representando o plural. Você está usando o Brasil, nome do país, pela população, os brasileiros. É um processo metonímico, coerente. Mas, se você quiser, você poderia usar também. estudem brasileiros. Com pausa ou sem pausa, a vírgula seria obrigatória. E aí, começamos a ter um distanciamento bastante interessante para essa coisa da pausa gerando vírgula. Ah, professor, mas não dou pausa. E daí? O problema é a função sintática. O vocativo, para não se misturar, para não se confundir com o sujeito, que seria, talvez, o principal termo que concorre, todo vocativo vem com vírgula e o sujeito sem. Tem nada a ver com pausa. Tem a ver com clareza, com informação bem evidente para quem está lendo. O que é sujeito não se confunde com vocativo. Olha que legal. E não se fala nada de pausa. Não se fala nada de respiração. Está bem? Então, vejam que nessa construção nós temos aí o chamado vocativo e o uso das vírgulas ali obrigatório. Ah, professor, dei pausa no lugar. Onde ele for, as vírgulas vão atrás. E estando no meio, uma vírgula antes, outra depois. Está legal? Beleza. Vamos em frente. No trecho do parágrafo 2, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de Lasserre, oficial do exército francês. A vírgula está empregada com a mesma função em. Qual que é a função da vírgula ali antes do Charles Barbier de Lasserre? Lasserre, oficial do exército francês. Não é um termo que explica quem que é o Charles? Ah, professor, sim, oficial do exército francês explica. Esse termo explicativo é conhecido como aposto. Olhem a etimologia da palavra aposto. Aposto significa posto ao lado. Normalmente, quando assinamos documentos, nós fazemos aquela rubrica na borda do documento. É muito comum, né? Então, você vai apor a assinatura. Vai pôr a assinatura de lado. Então, apor é a ideia de pôr ao lado. E o aposto é exatamente isso. Termo posto ao lado. Então, você vai ter uma referência no Carlos é o Charles, no caso aqui é o Charles, e você vai ter o aposto. Olha o nome, aposto. Posto ao lado. Às vezes antes, às vezes depois, mas o aposto é termo ocidental. É termo meramente explicativo. Ao aposto explicativo, para onde ele for, as vírgulas vão atrás. A razão da vírgula ali é o aposto. Então, vamos ver onde se repete o uso do aposto. Na letra A. A cegueira não impediu, no entanto, de estudar. Ali, a vírgula é para isolar a conjunção adversativa. Tá bem? Já entendi muitos relatos de alunos, porque tudo que se escreve dá a impressão que está explicando algo. No entanto, não está explicando tudo da impressão que, por ser palavra, está explicando alguma coisa. E não é por aí. Vejam que, no entanto, tem uma classificação, tem uma casa para viver. É uma conjunção adversativa. por estar deslocado ao princípio do deslocamento. Vírgula antes, vírgula depois. Essa é a ideia de isolar. Letra B. Perspicaz, Braille percebeu falhas no método de Barbier. E aí, gente? Reserve. Porque, como eu disse, o aposto pode vir antes, pode vir depois. Perspicaz, é o aposto? Eu não sei. Daqui não sai nada. Letra C. A infecção, seis meses depois, afetou o segundo olho de Braille. A infecção, quando? Seis meses depois. Adjunto adverbial de tempo. Não é o que estamos procurando. Escrita noturna, método de Barbier, não teve sucesso quando foi criado. Professor, escrita noturna não teve sucesso quando foi criado. o método de Barbier não está explicando o que é escrita noturna? Está. Este é o aposto. Professor, como que nós não vamos confundir a letra B com a letra D? Está bem? Deixa eu cortar aqui. Perdão. Letra E, só para desencarnar. Sabe aquela coisa de deixar essa alma penada, enfim, criar voo e sumir da nossa vida. Veja a letra E. Cada alternativa que você libera é uma a menos para incomodar a nossa vida. Na letra E. No Instituto Nacional para Jovens Cegos, adjunta de verbal de lugar. Onde? No Instituto Nacional. Show de bola. Professor, por que que a letra D tem aposto e a letra B não tem aposto? Porque perspicaz não é da natureza de um aposto. O aposto ele tem uma natureza substantiva. Quando eu digo Pelé rei do futebol é como se houvesse um espelho. Rei é substantivo. Se eu digo assim o rei do futebol você entenderia da mesma forma que é Pelé. Então há um espelho entre a referência e o aposto. É como se entre eles houvesse um espelho e a imagem fosse idêntica. Só que a natureza do aposto é da mesma natureza que um substantivo. Do que o núcleo do sujeito, melhor dizendo. Do que a referência. A referência é um substantivo. O aposto também é. Então vejam que a letra B não caracteriza o aposto por causa da natureza gramatical de perspicaz. É um adjetivo pessoa perspicaz. Então vejam que isso é um predicativo. Braille percebeu falhas no método de Barbier. Braille percebeu falhas no perspicaz percebeu falhas. Qualifica o Braille. Então é um termo que não entra como propriedade de aposto. Não tem a propriedade gramatical de um aposto. vejam que interessante a comparação entre a B e a D como que a B engana. Vou até dar uma olhadinha nas estatísticas só para sentir isso daí. Não, não, não. Está tudo tranquilo. Realmente. A letra D está soberana. Vamos ver. Bastante gente participou. Bastante gente. Vejam então que a letra D é a alternativa correta. Não tenho dúvida disso. temos ali o famoso aposto e na letra B de bola vejam que não se tem ali a categoria aposto por causa da natureza da palavra. Sendo adjetivo não comporta assumir o posto de um aposto. Olha que interessante. E aí foi bacana porque a questão cria uma distinção interessante entre o que é e o que pode ser e o que não pode ser o tal do aposto. Está bem? Vamos em frente. Vamos agora a essas últimas questões. Com certeza vocês vão ter uma complexidade muito maior porque nas anteriores a alternativa era pequena. Reparem comigo aqui. A alternativa pequenininha é gostoso trabalhar. Você tinha uma frase depois alternativas e aí de repente a banca fala opa vamos cansar esse candidato vamos cansar esse candidato. Então olhem é nessa hora que a noção de vírgula errada porque quebrou um vínculo lógico. Vírgula errada porque eram duas e o cara usou apenas uma. Está bem? Vamos lá. Você tem que achar a alternativa correta então há quatro erradas e uma correta. A conscientização sobre reciclagem e reutilização de plástico é muito importante ok nesse primeiro trecho. Professor não tem vírgula nenhuma. A frase está inteirinha pelada. Show de bola. Está cada coisa no seu lugar. Não tem por que usar vírgula. Está bem? Daí você começa a outra oração. porque o descarte correto desse lixo sujeito o descarte correto desse lixo sujeito é opa vírgula antes de verbo abre o olho abre o olho vírgula antes do verbo então pegue esse trecho e diga para si por que essa vírgula está errada? Por que que eu não posso colocar vírgula ali professor? Porque essa vírgula separa o sujeito e verbo separa o sujeito e predicado separa a principal relação a relação que você tem que proteger sujeito e verbo por isso letra A completamente fora a contribuição da população aí entra uma oração que traz a ideia de finalidade para manter a limpeza nas praias a fim de manter a limpeza nas praias a norma gramatical vem e diz é é é essa oração porque tem verbo ao manter tem o para com o valor de a fim de é ideia de finalidade essa oração é intercalada ou seja para manter a limpeza das praias é uma oração que está intercalada está dentro de outra vejam como o que ficou fora é a chamada oração principal a contribuição da população é fundamental sujeito e predicado sujeito e verbo e aquela vírgula bonitona sozinha perdida esquecida antes do verbo professor como que nós vamos arrumar esse trecho basta colocar uma vírgula antes do para como que essa frase fica correta isolando o que está intercalado isolando colocando uma vírgula antes outra depois daquilo que está fora da ordem está no meio de uma relação lógica sujeito e verbo tá bem? ok? então falha letra B está fora também letra C o lixo nos mares devido aos imensos transtornos por ele causado vírgula apresenta abre o olho vírgula antes do verbo abre o olho ou seja nós temos esse trecho enorme tá legal? esse trecho enorme você poderia não não poderia esse trecho introduzido por devido a que é uma adjunta de verbal de causa devido a extensão teria que ter uma vírgula depois como a mas também uma antes o lixo nos mares vírgula devido aos imensos transtornos por ele causado vírgula professor por que essa vírgula sozinha após causado está errado separa o sujeito e o verbo o lixo apresenta pronto é essa a razão tá legal? e por isso então letra C fora também o plástico o plástico vírgula em função de sua enorme durabilidade natureza vírgula até que enfim um isolamento completo bem feito o que veio antes é o sujeito o que veio depois é o verbo e o que está entre eles isolados o que está entre eles isolado uma vírgula antes outra depois tá bem? é um dos produtos mais poluentes criados pelo homem não tenho dúvida letra E corretíssima letra E o Brasil signatário da convenção internacional para a prevenção mas eu não esqueci o sujeito lá no começo desculpem desculpem essa explosão o Brasil ficou o sujeito lá atrás em meter um trecho signatário da convenção internacional para a prevenção da poluição causada por navio o Brasil assumiu eu não esqueci não o Brasil o sujeito assumiu é o verbo todo esse longo trecho deveria ter uma vírgula antes e uma vírgula depois só essa vírgula posterior encontramos então o erro de pontuação tá bem? não tenho dúvida a letra D totalmente correta todas as demais apresentando ali falha grosseira né? beleza boa boa participação né? muitos acertos excelente letra D de dado alternativa correta a frase em que as vírgulas estão empregadas com a mesma função que em não esquecer que minha avó Pedrina Perucci era italiana Perucci Perucci era italiana Pedrina Perucci era italiana não esquecer que minha avó Pedrina Perucci era italiana pra fazer o Ti não podia ter o H Perucci não podia ter o H quando tem o H vira Q Perucci acho eu salvo algum desengano tá bem? é o famoso aposto né gente? tá explicando quem era a avó do cara que a minha avó Pedrina Perucci Pedrina Perucci é o aposto de avó explica quem era a avó tá bem? na letra A mude de lugar meu pai porque a morte vai chegar meu pai ali é o vocativo eu invoco meu pai a filha preocupada e triste questionava a própria a própria língua materna reserve a letra B pra gente poder ter um bate-papo na rodada final a língua portuguesa embora seja inculta é apenas uma oração de verbal intercalada não é um aposto o embora me ensina a ler dessa maneira se eu não não sei ler o que é o embora eu não me embanano me confundo o embora me ensina ali estou abrindo uma oração subordinada adverbial concessiva não pode deixar de aprender as conjunções tá bem? os poemas textos de uma beleza sem igual encantam seus leitores tá aí gente letra D é a alternativa correta por quê? porque ali nós temos textos de uma beleza sem igual que explica o que é poema professor letra E colocou os óculos e revelou a beleza do poema caminhando para a sala é uma oração reduzida de gerúndio tá intercalado eu tenho que ter uma sensibilidade que compense a teoria professor eu não sabia dizer oração reduzida de gerúndio né essa é uma oração subordinada tá ali intercalada você tem que ter a sintonia que na letra E caminhando pela sala você tem ali um trecho um trecho que está fora de ordem o E tá introduzindo a oração que se segue colocou os óculos E revelou o E tá conectado a revelou caminhando pela sala é apenas uma oração reduzida de gerúndio intercalada e por isso vírgula antes vírgula depois professor porque preocupado e triste não é um aposto de novo a mesma pegadinha da banca olha que legal né vamos torcer para que na sua prova você tenha esse evento que estamos analisando agora preocupado e triste não pode ser aposto porque mero adjetivo de novo mero adjetivo tá legal letra D se encontramos aquilo que pode ser um aposto que tenha matéria-prima de um aposto textos é um substantivo olha que bacana né e você fala assim isso cai na prova a resolução de questões vai criando né esse perfil fala olha que pegadinha que a banca tá usando a letra B de bola ela é extremamente perigosa né vejam aí muita gente errando a questão e né a B por ser armadilha um número relativamente baixo um número baixo vamos lá de acordo com a nova padrão da língua portuguesa o emprego da vírgula está plenamente atendido em sempre sentir um grande fascínio quem tem um grande fascínio tem um grande fascínio por algo por alguma coisa você não pode separar o substantivo do seu complemento professor por que que a vírgula na letra A tá errada porque separa uma relação lógica quando faltar a teoria sinta isso que ali tá tudo em ordem direta pelo encantamento se vincula fascínio se complementando e não cabe a vírgula ali não há uma lógica pra se usar vírgula tá cada um no seu lugar toda vez que imaginava o palácio dos contos opa toda vez que imaginava o palácio dos contos é a oração introduzida pelo toda vez toda vez que que é uma ideia temporal toda vez que é uma conjunção que introduz uma oração subordinada de verbal temporal como está antecipada a vírgula após contos é obrigatória toda vez que imaginava o palácio dos contos sonhava com viver um ok então falta uma vírgula após contos e tem que tirar aquela vírgula após sonhava essa vírgula após sonhava migra para antes de contos errado também vamos a letra C as fantasias acalentadas na infância nos acompanham ao longo da vida as fantasias acompanham eu começo a fazer análise de uma de uma frase para ver se a vírgula eu acho sujeito e verbo sujeito e verbo é norteamento se você não acha sujeito e verbo você começa a ler tudo de forma neutra e o sujeito e verbo são os dois picos de organização as fantasias acompanham essa vírgula após infância está errada porque separa uma relação lógica professor a vírgula após acompanham aquela pode ficar porque o que vem é uma adjunta de verbal ao longo da vida mas eu tiraria porque está tudo cada um no seu lugar não há lógica para se usar vírgula na letra C mas como nós precisamos de uma objetividade a vírgula após infância é errada não se discute porque separa o sujeito do verbo faltam duas isso é muito importante em prova às vezes você não escolheu a correta ainda mas você tem certeza que determinada alternativa está errada tem a lógica da seleção mas uma lógica prevalece vem antes é a lógica da exclusão como ela colabora o palácio da fera ficava que é isso gente que é isso sujeito e verbo então vírgula erradíssima bem erradíssima o que nós poderíamos isolar é o trecho situado no alto de uma montanha poderia colocar uma antes outra depois mas a letra D nossa foi a pior até peço desculpas foi a pior ela fica até agressiva seria o erro primário primário no sentido de recorrência na prova vírgula entre o sujeito e o verbo e a letra E só pode ser ela correta você tem uma oração aqui adjetiva que recebeu corretamente uma vírgula antes outra depois a banca não está questionando sobre sentido mas sim do uso correto da pontuação letra E alternativa correta não tenha dúvida vamos a número 3 a vírgula está empregada plenamente de acordo com as exigências da nova padrão da língua portuguesa em a preservação do planeta sujeito deve ser considerada é a estrutura verbal e daí vem o termo vinculado a considerada é um objeto direto então entre o verbo e o objeto direto não posso meter essa vírgula monstruosa que quebra um vínculo rompe uma vinculação lógica beleza letra A então agressivamente errada vírgula entre o verbo e o complemento a redução do uso de plástico perfeito ao abolir as sacolas não recicláveis no comércio olha que bacana gente ao abolir as sacolas não recicláveis no comércio não sei se você conseguiria dar nome e sobrenome mas sinta que é uma coisa deslocada que foi intercalada entre o poderoso sujeito e o poderoso verbo as duas entidades maiores então nesse momento vejam a perfeição da pontuação uma vírgula antes e outra depois é assim que é o correto vamos em frente representa não só uma economia no dia a dia mas também a proteção da natureza eu João pessoa física na minha vida no meu dia a dia eu uso uma vírgula aqui antes desse mas também mas como ele está unindo termos ele não está unindo duas orações ele está unindo dois termos ou seja não só uma economia mas também a proteção da natureza então nesse momento a gramática flutua em relação a poder ou não usar não tem problema nenhum mas a letra B não tenho dúvida é super correta isola primeiro isola né aquela oração intercalada ao abolir as sacolas não recicláveis no comércio ali que está o foco da pontuação e ali está a alternativa correta por que que a seta é errada gente as impressões em papel devem ser evitadas porque atualmente olha atualmente aí esse advérbio de uma palavra só você até pode deixar sem vírgula não pode fazer o que o que temos aí ou vão duas vírgulas isolando atualmente uma antes outra depois ou nenhuma essa vírgula solitária e perdida é errada ou as duas ou nenhuma professor por que que essa vírgula após atualmente está errada porque eram duas e só uma foi usada essa é a razão do erro tá bem na letra na letra vamos lá na letra na letra D o grande aumento nos níveis de chuva indeterminados quando começa a ficar um sujeito grandão eu tenho até vergonha de falar isso gente eu falo assim vai estar errada antes do verbo mas é batata estão vendo essa vírgula antes do verbo aqui pode ser atribuído o que pode ser atribuído o grande aumento nos níveis de chuva em determinadas regiões ah mas eu quero usar vírgula ok você poderia usar vírgula por exemplo em determinadas regiões poderia colocar uma antes outra depois nesse advérbio de lugar mas não pode colocar só esta vírgula porque essa vírgula no fundo no fundo separa o verbo do sujeito e aí é o erro mais infantil que possa existir tá legal aproveitando o embalo essa vírgula antes do E não há justificativa teórica é a segunda vírgula errada na letra D na letra E não é um problema hein gente os veículos movidos por energia limpa vírgula representa vírgula entre o sujeito e o verbo vírgula portanto erradíssima na prova alternativa B é a nossa alternativa correta beleza vamos a penúltima questão no que se refere ao emprego da vírgula a frase que está plenamente de acordo com a norma padrão escrito da língua portuguesa é o Brasil sujeito deu intercalo uma oração no meio show de bola vírgula antes vírgula 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 usou-se apenas uma este é o motivo da letra A estar completamente errado na letra B vírgula entre o sujeito e o verbo eu ia ler já parei de ler uma trajetória educacional regular possibilita sujeito e verbo vírgula entre eles a vírgula mais pecaminosa não tem lá os sete pecados capitais esse é o número 1 tá bem? da vírgula é o número 1 o ensino fundamental é o mais extenso e o ensino médio o que representa o que mais apresenta distorção e idade séria essa daí gente perigosíssima ela em um impulso sentimos vontade de dizer errada ah professor tá aí separando até antes do e né tá calma voltaremos em breve letra D a educação infantil o ensino fundamental e o ensino médio ah lá um sujeito composto sujeito com três núcleos não pode ter essa vírgula separando o sujeito composto do verbo então essa vírgula antes de constituem erradíssima vírgula que separa o sujeito e o verbo letra E a trajetória educacional a qual define o futuro estudante então veja essa oração adjetiva não vamos aqui discutir o sentido mas ou ela recebe duas ou nenhuma essa vírgula perdida ali no fim não vale essa vírgula é pra quem coloca a vírgula com os pulmões é a vírgula intuitiva emocional da eloquência da oratória né o que não comporta nessa percepção teórica do uso da vírgula o que gera a vírgula pra ler você pode ler plantando bananeira mas na hora de escrever não você tem que ter um plano que se organiza por cima por cima de regras então a letra E também errada né essa oração ou eram duas ou nenhuma por isso errada na prova a letra C é correta professor não entendi não entendi porque que a letra C é a alternativa correta primeiro gente a vírgula antes do E essa vírgula antes do E sinaliza que você tá abrindo uma segunda oração e essa segunda oração traz em relação a primeira traz sujeito diferente sujeito que tá na primeira oração e o sujeito que tá na segunda são sujeitos diferentes e por isso essa vírgula antes do E ela é 100% correta né professor por que que estão usando vírgulas do E porque o E liga duas orações com sujeitos diferentes isso é teoria isso é convenção é estudo indispensável pra concurso público tá legal só que daí gente você tem uma estrutura que bota pimenta em tudo isso bota pimenta por quê porque após o ensino médio há uma vírgula e o ensino médio o que ah então entra aquilo que nós dissemos no começo do encontro de hoje que é a vírgula indicando omissão a vírgula aqui indicando a omissão do verbo é algo que você só entende se comparar com a oração que antecede o ensino fundamental é o mais extenso o ensino médio é o que mais apresenta distorção e dá de sério ali no lugar da vírgula caberia o E o ensino médio é eu retiro o verbo e coloco a vírgula vírgula que indica a omissão do verbo eu acho sensacional isso gente e me dá um prazer enorme falar nome sobrenome endereço CPF das vírgulas a vírgula o E está correta por causa disso 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 a vírgula após ensino médio está correta por causa disso 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 e essa explicação eu dei e qualquer outro ser humano que olhe para a letra C também daria isso é legal entender legal? então a teoria está aí a disposição de cada um de nós o problema é como cada um se relaciona com ela se você acha a noção de pausa a referência necessária para você usar a vírgula você vai tocar a tua vida ninguém vai se impor mas numa prova você vai se dar mal na vida você vai cometer vários erros porque você está no caminho errado não é a pausa que gera a vírgula essa mentalidade mentalidade muito errada muito errada e para a nossa despedida do encontro de hoje fizemos o caminho de marcha ré começamos com as mais simples e chegamos aqui nessas que são as mais complexas a vírgula está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa quatro erradas uma correta a formação de cientistas brasileiros que os quais respeita as características culturais e éticas das diferentes regiões do país aumentou o tamanho mas o problema é igual gente essa oração adjetiva que começou lá em cima de novo gente ou eu vou com duas ou nenhuma são imãs e amesas não dá para deixar uma e levar a outra elas vão juntas ou eu isolo ou eu não isolo essa vírgula única perdida ela não tem respaldo teórico sacaram isso? ah, mas a mãe está grande não tem respaldo teórico ok? de novo você viu essa cena ela se reprisou em extensões diferentes mas ela está aí letra B com o objetivo de ajudar a entender os desafios atuais da sociedade brasileira vírgula perfeito vejam que você tem esse trecho começado com a preposição com marcando então um termo que está antecipado grande não é grande é gigantesco aquela vírgula após sociedade brasileira ela não é uma possibilidade ela é uma obrigatoriedade então nós temos um trecho deslocado que leva vírgula obrigatoriamente com o objetivo de ajudar a entender os desafios atuais da sociedade brasileira o governo deveria financiar pesquisas na área das ciências humanas e sociais pode casar com a letra B gente ah, Brasor está cheio de noivo de noiva aí pode casar com a letra B vejam a letra C é necessário criar grandes bancos de dados vírgula que os quais sejam municiados pelos estudos científicos para que os biomas brasileiros sejam preservados e contribuam para o crescimento sustentável essa daí ficaria para uma segunda rodada tá bem ficaria para uma segunda rodada mas é que você vai entender que esse trecho é necessário criar grandes bancos de dados liga-se a essa oração aqui para que os biomas sejam preservados e ali no meio você intercala a oração adjetiva por isso que a banca vai dizer tem essa vírgula antes tem que ter essa vírgula depois o para que abre uma oração final que não se refere aos estudos científicos mas sim aos bancos de dados é isso que a banca quer dizer o que traz uma leitura talvez sutil mas ali na letra C encontramos problemas coisa que na letra B nem de perto aparece então comparando numa prova a letra C tem resquícios de problemas a letra B ela tá perfeita perfeita vamos a letra D de dado então letra B correta por enquanto letra D é preciso criar em todas as áreas do conhecimento em todas as áreas do conhecimento gente tá aí intercalado entre criar e projetos é preciso criar criar o que? criar projetos verbo e complemento em todas as áreas do conhecimento o adverbo intercalado vírgula antes vírgula depois por que essa miserável vírgula posterior solitária esquecida e abandonada ou vão duas ou nenhuma elas andam em par e aí que a gente começa a entender então o conceito de isolar isolar o que está fora de ordem isolar o vocativo isolar a informação explicativa então é aquilo que a gente começa a perceber que é uma lógica de deixar os vínculos lógicos marcados porque quando eu isolo eu aprisiono aquilo que está deslocado e passo a ter então um vínculo com o que veio antes e o que veio depois na prova letra D de dado erradíssima essa vírgula após conhecimento está errada e na letra E a mesma falha a vírgula antes de precisam aqui já denuncia o Brasil e os países em desenvolvimento precisam vírgula entre sujeito e verbo tranquilamente então nós temos na letra B a nossa alternativa correta tá bem fizemos uma longa execução de questões sensacional havendo qualquer dúvida não pense duas vezes coloque aqui nos comentários eu sempre volto para comentar com vocês o que é o que não é o que deixou de ser a gente atualiza o que trabalhamos nas questões tá bom um grande abraço abraço a todos assim que possível voltaremos a nossa aula de língua portuguesa e espero que vocês tenham aproveitado a prática né faltou a teoria opa professor tem aula sobre vírgula claro que tem se faltou teoria sobre alguma coisa se faltou informação teórica sobre vínculos lógicos deslocamento fala professor põe o link da aula teórica para mim nós temos aula aí vocês vão assistir e daí uma coisa complementa complementa a outra valeu um grande abraço a todos e em breve estaremos juntos em mais uma aula de nossa língua portuguesa até lá sim tá bom a a a a a a a a a Obrigado.